Vitória importante, mas também difícil e com o objetivo que tinha colocado também com a baliza fechada, sem sofrer golos. Sim, nós já sabíamos e falámos isso antes do jogo, que é um jogo muito difícil, mas eu acho que nós fomos competentes ao longo do jogo. Nesta fase final aguentámos o 1-0, mas durante todo o jogo estivemos sempre mais perto de marcar golos. Controlámos bem os pontos fortes, quanto a mim, do Famalicão e acaba por ser uma vitória inteiramente justa. A primeira parte foi vivida com emoções à flor da pele, não sei se falou com os jogadores ao intervalo sobre esse aspecto. Tentou retirar esse elemento do jogo para a segunda parte, para ter uma equipa mais focada e mais tranquila. É verdade que apareceu logo o gol do Paulinho a abrir o segundo tempo, mas na primeira parte houve muita intensidade e muita emoção, o que nem sempre é bom também. Faz parte, mas eu gosto da emoção e gosto da intensidade e aí temos que dar mérito não só aos jogadores, mas também ao público. O ambiente que se viveu hoje é o ambiente que se quer em Alvalade e isso ajuda a tornar o jogo mais intenso, faz parte e acho que toda a gente em Portugal quer mais paixão, mais gente no estádio. Obviamente que nós, estando mais perto e a atacar mais tempo, temos que ter cabeça fria, saber que o jogo dura muito tempo e acabámos por chegar à vantagem com naturalidade. Portanto, não falei mais estaticamente, não falei muito sobre isso, porque eu achei que os jogadores mesmo, com a emoção e com a paixão que estavam a demonstrar, estavam com a cabeça fria e fizeram aquilo que deviam ter feito. O Paulinho voltou a decidir esta partida. É o melhor Paulinho também, uma boa combinação com o Guiocres na frente. Na sua opinião, pergunto-lhe. Não, obviamente, não utilizava, mas a vida é mesmo assim. Há momentos bons, momentos maus, da mesma forma que sempre desvalorizei as fases más, sabendo que isto é a vida do jogador, foi desvalorizar os quatro golos do Paulinho. Fez o seu trabalho, no próximo jogo tem que trabalhar durante a semana para ser a opção no próximo jogo. Ruben, só para fechar, na divisão não falou do Fresneda, mas o Ivan Fresneda esteve nas bancadas, viu o jogo. Já pode falar do Fresneda como jogador do Sporting? Não sei ao certo. Eu estava no jogo. Poderá ser nosso reforço. Falaremos. Quando ele assinar, eu acho que ainda não assinou o Filipe. Assinou. Não assinou. Portanto, não há comentário. Então, nesse caso, deixe-me só colocar mais uma questão. Tem a ver com Morten Ullmann, primeiro jogo a titular. Que leitura é que fez do jogo do Ullmann? Muito inteligente a ler o jogo. Vai melhorar no seu rendimento físico. Aguentou bem o jogo. Um jogo muito intenso. É um jogador que joga muitas vezes para a frente naquela posição. É muito esperto. Quando chega a ele, ele já sabe o que fazer com a bola, o que é muito importante naquela posição. Portanto, tudo aquilo que nós esperávamos, ele está a demonstrar. Agora, eu acho que ele ainda pode dar muito mais.